Amor Amor, me dá um beijo Eu sei que incomoda sempre te ligar Querendo saber onde você está Sei que preciso confiar mais em você Mas você não entende o amor de mulher Quer sempre estar junto pra o que der e vier Mas acha que estou pegando no pé Não tô, não É amor demais Pra ficar sozinho Você não entende Preciso de carinho Sempre vai pro samba Sexta-feira Eu te amo, amor Mas não marca bobeira É amor demais Pra ficar sozinho Você não entende Preciso de carinho Sempre vai pro samba Sexta-feira Eu te amo, amor Mas não marca bobeira Amor, tem paciência Entendo meu ciúme Ai, amor Não vai embora Porque você não fica Desfaz dos meus desejos Prometo que eu mudo Amor, me dá um beijo Eu sei que incomoda sempre te ligar Querendo saber onde você está Sei que preciso confiar mais em você Mas você não entende o amor de mulher Quer sempre estar junto pra o que der e vier Mas acho que estou pegando no pé Mas acho que estou pegando no pé Não tô, não É amor demais Pra ficar sozinho Você não entende Preciso de carinho Sempre vai pro samba Sempre vai pro samba Sexta-feira Eu te amo, amor Mas não marca bobeira É amor demais Pra ficar sozinho Você não entende Preciso de carinho Sempre vai pro samba Sexta-feira Sexta-feira Eu te amo, amor Mas não marca bobeira É amor demais Pra ficar sozinho Você não entende Preciso de carinho Sempre vai pro samba Sexta-feira Eu te amo, amor Mas não marca bobeira É amor demais É amor demais Pra ficar sozinho Você não entende Preciso de carinho Sempre vai pro samba Sexta-feira Eu te amo, amor Mas não marca bobeira Eu te amo, amor Eu te amo, amor Mas não marca bobeira Mas não marca bobeira Eu te amo